Música E aí galera aqui que fala o Tails Gamer por TVR e bem Hoje estou aqui pra mostrar a minha coleção completa de Sonic Tem mais ou menos 22 coisas do Sonic que eu vou mostrar agora Que tem aqui pelúcias, bonecos, legos e etc Então bora lá, mas antes de nada eu quero que você deixe o like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque nós estamos rumo a 5 mil inscritos Galera, vocês já bateram a meta de 4 mil inscritos E agora a próxima meta será de 5 mil E apenas com sua ajuda eu vou conseguir bater essa meta Eu sei que vocês conseguem bater essa meta, vocês são demais Mas agora chega de rolação e bora mostrar os bonecos e coisas e etc Primeiramente vamos começar pelas pelúcias ou pelos bonecos? Óbvio, pelos bonecos Primeiramente vamos mostrar as coleção de Sonic e de Kadeca que eu tenho Primeiro mostrando o Tails aqui, ó Que coisa bonita Olha só Olha, eu ganhei de dia das crianças isso aí Só que eu brinquei muito com ele e ele ficou meio ralado Que dó dele Olha a cauda dele Sapatos dele Muito bonito esse Tails Deixa eu guardar ele aqui Vai Tails! Agora o segundo Os segundos na verdade, né São os dois Sonics vermelhos Sim, eu tenho dois Sonics vermelhos Na verdade, esse aqui é o meu Sonic vermelho E esse Sonic vermelho aqui é o do meu irmão Então deixa eu guardar eles aqui Vai, encaixa, encaixa Agora vamos mostrar o Sonic, o principal O ouriço azul mais veloz que existe Olha só a cabecinha dele Galera, esse Sonic é muito bonito Eu comprei esse Sonic aqui na Feira do Rolo Ele é muito bonito Ele já é meio velhinho Que eu comprei ele lá em agosto De 2022 Olha só o sapato dele Mas deixa eu guardar esse aqui Na verdade, esse é o terceiro Sonic que eu já tive Que é esse Os outros eu destruí Já tive um em 2020, destruí Já tive um de dia das crianças Que eu destruí também Ainda tenho a cabeça dele Vou mostrar pra vocês agora A cabeça do Sonic que eu destruí Galera, infelizmente eu não achei a cabeça do Sonic flutuante Porque na hora que mais precisa some Mas bem, eu tenho uma cabeça do Sonic Jogada pra ir em algum lugar da casa E... né É isso aqui, vamos mostrar Agora os últimos que sobraram, né Os últimos que sobraram dessa coleção É o... Super Sonic Yes! Super Sonic o ouriço O Sonic amarelo Olha que lindo Eu comprei esse aqui na Shopee Olha só Comprei esse Super Sonic aqui na Shopee Que lindo Olha, ele é todo amarelo Todo bem pintado Acho que esse é o Sonic de caneca mais bonito que eu tenho Até agora Deixa eu guardar esse aqui Cuidado E agora vamos mostrar o Shadow Na verdade o Sonic preto, né Porque Shadow não parece Eu chamo de Shadow porque ele é preto E olho vermelho Ele é muito bonito Eu comprei na Shopee Ele junto com o Super Sonic Então bora guardar ele aqui Agora vamos mostrar Esses bonecos aqui Do Sonic Do McDonald's Feliz Do Sonic 2 do filme Esses aí foram lançados em abril de 2022 Pra... Para... Promover o Sonic 2 O filme que tava lançando também Inclusive eu achei bem legal esse filme Eu amei Temos o Knuckles O Knuckles com prancha O Tails O Knuckles... Ah! Não! O Knuckles! O Knuckles correndo O Sonic correndo Com a base azul O Sonic fazendo pelote Correndo E... O Super Sonic do filme Ai! Caiu, morreu Deixa eu guardar aqui Agora vamos pros últimos Que sobraram Primeiramente O Robotnik do Pingas Do Sonic... Das aventuras do Sonic World Isso Eu sempre me confundo com isso Que eu ganhei ontem Muito bonito Deixa eu guardar aqui O Sonic... O Sonic clássico Na verdade nem tão clássico assim Esse é o primeiro... Esse é o primeiro Sonic Que existe Ele tem sete cinhos Que deu o Sonic do filme Olha só Sapato dele Ele fazendo o símbolo da mão E vamos guardar ele aqui Ai! 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 E o Tails O Tails O último Esse Tails aí É o das aventuras do Sonic World Ele é muito bonito Olha só o rabo dele O rabo dele às vezes solta Mas... Ele é... Bonitinho Nossa, acho que esse é o Tails Mais bem feito que eu tenho até agora Deixa eu guardar aqui Ai, Sonic! E o último Dessa coleção de bonecos É o Sonic Lego Sim O Sonic Lego Que tem a perna mais mole do mundo Vou tirar ele da base aqui, ó Eu só deixe... Eu só coloquei ele nessa base Pra ele ficar em pé Porque dificilmente ele fica em pé Eu ganhei... Eu comprei esse aqui Esse aqui de dia das crianças Muito bonito esse aí Ele tem o anelzinho dele A cabecinha dele se mexe É... É... Ele é muito bonito Vamos guardar ele aqui Deixa eu guardar Ah! Então galera Esses aí foram os meus bonecos do Sonic Na conta do amor Agora vamos mostrar as pelúcias Primeiramente vamos mostrar Esses dois Sonics aqui, ó Esse Sonic aqui é o do meu irmão Olha que bonito Esse Sonic aqui é o mais gordinho Tá mentirando? E agora o meu Sonic Esse Sonic também é um Sonic pesadinho Mas o ombro dele é azul O ombro dele é azul Na verdade o braço dele tá embaixo Tá mais embaixo do ombro Quê? Isso não faz sentido, Sonic O que você fez? Pra que isso acontecer? Você não tem ombro? Ah! Mas ele é muito bonito Olha os espinhos dele Ai! Ai caiu, morreu Aqui a perna dele Ai caiu tudo Agora... E pronto Vamos mostrar Vamos ver E né galera Essa é minha coleção de Sonic Tem pouca coisinha Ainda tem pouca coisinha de Sonic Tem pouca coisinha de Sonic Mas logo, logo eu vou atualizar essa coleção E vai ter muito mais coisa Mas pessoal Eu vou encerrando o vídeo por aqui Ah! E uma coisa Eu vou mostrar minha coleção de Sonic Atualizada No aniversário de 32 anos do Sonic Que vai ser esse ano Mas pessoal Eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho E as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E tchau! NÃO NÃO